Por que existem muitos casos de inagem plensa em contratos no Brasil? Infelizmente, algumas empresas não fazem uma devida investigação na empresa que vai vender o serviço e aí acaba acontecendo esse tipo de inagem plensa. Fica ali uma brecha nos valores a serem pagos e o nosso escritório está apto a fazer essas cobranças, orientar, fazer uma investigação, pesquisa na empresa para saber se é um bom pagador. Enfim, a gente tem como dar todo o auxílio. E caso a venda já tenha sido realizada, a gente pode também prestar todo o apoio no sentido de fazer a recuperação do débito. A gente pode fazer notificações extrajudiciais e até mesmo representar na justiça para recuperar o valor do cliente.